Portanto, sejam todos bem-vindos, estimados membros da comunidade, campeãs e campeões. Estamos aqui para vos apresentar a GATT GX Global E-Commerce. O que é a GATT? O que nos oferece? Bom, referir que a GATT nos oferece uma oportunidade de emprego a médio e longo prazo, através do pagamento de franquia, uma vez ao ano, e depois recupera o seu capital de investimento de franquia em 25 dias. A GATT oferece logo no início 3 dólares e fica com o resto do ano a consumir lucros. A GATT está na área de outsourcing, na indústria de franchising, representando as marcas globais, ligando o produtor de marcas e serviços e os vendedores finais, onde marca-se uma margem de lucros e essa margem de lucro é usada para pagar a nós como colaboradores. Nós não somos investidores, somos colaboradores. Ok? No entanto, antes de mais, um aviso legal. É preciso perceber que em todo investimento há riscos. Onde se chama investimento também se declara riscos. Portanto, não invista nada em nenhum negócio, principalmente neste, que não esteja disposto a perder, caso haja imprevistos. Ok? Adira a sua total responsabilidade e assuma as responsabilidades inerentes a uma decisão e adira, se assim lhe convinha. O que nós sugerimos aqui é que faça saques e saia da zona de risco o mais rápido possível. Como é que nós minimizamos os riscos aqui? É que o primeiro saque que corresponde ao seu primeiro salário, ou ao seu capital de investimento, não há nenhum valor aplicado para retirada. É zero custos. Só começa a aplicar a partir do segundo, terceiro saque, quando já tiver terminado o seu valor da franquia. Como é que nós temos visto as aparições da gueta a nível internacional nas histórias de publicidade dos Estados Unidos? Seguramente, para aplicar lá uma publicidade, é preciso comprovar que é uma empresa legal, registrada. Eu acho que o provedor do espaço de publicidade nunca vai vender o seu espaço de publicidade sem que o componente da publicidade tenha comprovado a legalidade do seu produto e do seu serviço. Então, vamos ver. Quem é a GAT, GX Global e e-commerce? De onde é que surge? Há quanto tempo está no mercado? É o perfil da empresa. Este documento tem 32 páginas, mas nós resumimos para uma série de 15 páginas ou 15 slides para, na verdade, racionalizar o nosso tempo. A GAT foi criada em 2020 e tem saída nos Estados Unidos. É uma plataforma de compras online de renome mundial que opera num modelo conhecido como dropshipping, que elimina a necessidade de comprar ou armazenar mercadorias. Ao longo dos três anos da sua atribuição, neste caso de 2020 para cá, a GAT acumulou uma base de usuários de mais de 200 mil membros e alcançou um volume de transações superior a 10 bilhões de dólares norte-americanos. Este documento é do ano 2022. Esses dados já terão sofrido uma alteração nos últimos meses, não é verdade? Em 2023, o grupo GAT expandiu, neste caso, expandirá a conta da criação do documento, mas expandiu a sua promoção global. A empresa GAT estabeleceu faliais na Europa, Ásia e África. Esta decisão, certamente, terá maiores benefícios e recompensas para os funcionários da GAT. Quem são os funcionários da GAT? Somos nós. Isso também significa que as operações globais da GAT são oficialmente lançadas ao nível do mundo todo. Em 2023, a sede abrirá, neste caso, abriu, certamente, mais filiais na América Latina. Como somos uma empresa multinacional, precisamos de recrutar pessoal local, como nosso representante legal e gerente da filial. Estes candidatos são selecionados entre os nossos parceiros regulares. Portanto, de um conjunto de membros que somos nós, todos nós estamos aqui na sala, a GAT, fazenda-me, seleciona os representantes regionais da marca, que paga-lhe os salários adicionais. Queremos ver daqui a pouco. A GAT e comércio têm parceiros estratégicos à volta do mundo de compras online. Estamos a falar da DOBA, da Uberlo, da Dropship, Ship Direct, Fundrise, Holy Sale, Holy Sale To Be, Sale Who, por aí em diante. E esses parceiros tornam-se fontes de rendimento da plataforma, uma vez que a GAT promove produtos que são vendidos nestas lojas, nestas empresas que acabei de mencionar aqui. A GAT não só está na área de franchising, mas também está na área de outsourcing. A área de outsourcing consiste em prestar os serviços nas áreas, as empresas, nesse caso, nas áreas nas quais as empresas não acham prioritárias. A título de exemplo, a GAT presta serviço na área de gestão de recursos humanos, gestão de riscos ligado ao trabalho e aos riscos financeiros e a gestão tecnológica das empresas. E com essa gestão, a empresa foca-se apenas e só na produção de liquidez ou de lucro ou de receitas e a GAT vai representando outras empresas na gestão de atividades nas quais essas mesmas empresas não acham prioritárias. E também tem a área, neste caso, de gestão tecnológica, como já havia dito aqui, e nós estamos na quarta área, onde cada um de nós tem uma representação legal da empresa através de uma loja ou de um stand online, onde promove os produtos da GAT. Ok? E quais são esses produtos? Na verdade, são produtos da GAT. Produtos dos parceiros da GAT. Ok? E eles asseguram que devido a este modelo de negócio, os parceiros da GAT ou os membros da GAT têm uma satisfação superior a 80%. Por quê? Porque diariamente são pagos, a pessoa pode tirar numa base diária, e 25 dias depois a pessoa já terá recuperado o seu capital de investimento, se bem que o mesmo capital é recuperado depois de 12 meses como devolução da franquia, se o membro não quiser renovar. Isso está patente no contato do membro. Ok? Então, o membro, promovendo os produtos dos parceiros da GAT, recebe várias recompensas, de várias ódicas, como iremos ver daqui a pouco. Os parceiros são esses que listamos aqui na tela. Ok? E já havíamos, nesse caso, mencionado, a qual não saiu introdução aqui. Estão falando da SELUR, 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 de tantos documentos que fazem parte deste PDF, cortamos a maior parte dos documentos, na verdade, que incluem a gestão de segurança cibernética. Os membros da GAT podem dormir tranquilos, sabendo que os seus recursos não serão hackeados. Por quê? Porque na GAT não há como alterar a senha de transação, a senha de login, neste caso. Não há como alterar o endereço de depósito uma vez já colado para ir além. Então, isso tudo visa garantir com que os membros tenham segurança. Também não há como transferir recursos de uma conta para a conta, não há transferências internas. Qualquer alteração é sujeito a conectar o seu agente da empresa. A empresa tem agentes oficiais que respondem na área de assistência aos membros. Cada um de nós que é membro da GAT tem contato oficial do gerente dos parceiros da GAT. Como é que nós aderimos a GAT? Aderimos através do nosso número do telemóvel. Através do link que o seu upline ou a pessoa que o convida lhe oferece, faz o registro e aqui onde eu estou a contar é onde selecionamos o código do nosso país. Se não tivermos o código do seu país vai a outros países. A opção de add account disso. E lá insere o código do seu país e o seu número de telefone. Ok? Mais um. Desce ou mais um. Ignora. Depois do vermelhinho e insere o seu número de telefone. E depois cria a sua password. Aqui só funciona o número de telefone via password. Não há código de claração na verdade. E depois cria o registro. Baixa o aplicativo no Google Play Store ou no Apple Play Store. Ok? Como é que é baseado no sistema de franquia da GAT? A GAT adota um sistema de franquia onde a GAT paga um depósito ao colaborador cooperativo por cada produto de origem que colocar na plateleira a fim de garantir os interesses da GAT e dos colaboradores cooperativos. Portanto, quando nós promovemos nas plateleiras digitais os produtos que aparecem no nosso back office logo de imediato a GAT do seu bolso para a compensa do dia paga-se. Paga-se com que todos nós tenhamos uma situação de win-win e também os produtos dos seus parceiros sejam promovidos. Então, se quiser aqui é muito importante se quiser se tornar um parceiro da GAT precisa de pagar uma taxa de franquia correspondente ao nível ao qual pretende promover neste caso ou representar e manter uma boa atitude cooperativa e bem assim desfrutar dos direitos de cooperação permanente com a GAT. A taxa de adesão não será reembolsada durante o período de vigência do contrato. Se precisar terminar a relação de cooperação pode solicitar a rescisão após um ano de cooperação. Após o termo da parceria a taxa de franquia dos parceiros neste caso será reembolsada. Portanto quanto paga uma taxa de franquia é um depósito de garantia de que vai prestar os serviços à GAT durante 12 anos. Doze meses isso aqui é. Fim dos quais a GAT irá reembolsar essa franquia se assim desejar. Se não quiser o reembolso continua no ano seguinte com a mesma franquia sem depositar outro valor. a questão que se coloca é quanto é que custa essa franquia quais são as formas de salário que a GAT oferece aos seus parceiros ou colaboradores. São quatro formas de recompensas bastante bombásticas que a GAT oferece. Quais são? Bom, salário baseado na promoção de produtos. Quando um membro depois de ter seu contato com a GAT diariamente com base não clica como iremos ver na segunda parte coloca os produtos nas prateleiras e a GAT paga o salário diário ao membro. Ok? Agora quais são os níveis de franquia que a GAT oferece? Temos cinco níveis de franquias dos quais apenas três estão abertos à nossa região. no lançamento da GAT ao mesmo modo que está acontecendo com a Maislin ofereciam um pacote gratuito de 35 dólares na altura. Os membros que foram pioneiros receberam esse pacote. Por mês já tinham um salário garantido de 90 dólares por mês. Mas depois de terem atingido o nível de lançamento nas regiões onde eles lançaram eliminaram a oferta gratuita. Apenas oferecem três dias como se fosse um estágio para ganhar três dólares por cada dia gratuitos. Esses mesmos três dólares podem usar para a compra da franquia ou retirar quando solicitar o aumento ou depois dos quatro dólares que a empresa dá gratuitamente também somando 13 dólares. Agora se quiser ser colaborador da GAT e receber salário mensalmente durante um ano aqui estão as condições. O primeiro nível custa 150 dólares. Vale pagar por dia 6 dólares e para o mês 180. O que equivale a dizer o seguinte que no 25º dia já recuperou os seus 150 mais lucro de 30 dólares ao fim dos 30 dias. E continua no mês seguinte receber mais 180 durante os meses segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo, primeiro, décimo, segundo mês. Totalizando 2.190 dólares. Querendo continuar no mês seguinte, no ano seguinte a janeiro, também continua a receber 180 dólares com o mesmo valor do ano passado. Por quê? Porque não cancelou a sua franquia. Temos o mesmo a acontecer na franquia do nível 2. Custa 500 dólares, paga por dia 20 dólares e para o mês 600 dólares para o ano 7.300 dólares. O nível 3 paga 1.500 dólares, 60 por dia, 1.800 dólares por mês e 21.900 dólares por um ano. Como já disse, os níveis 4 e 5 não estão disponíveis para a nossa região. Neste momento, todos os níveis não têm nenhum requisito. Mas, é uma promoção. Haverá, depois do fim da promoção, vocês vão ser este ano para o próximo ano. O nível 15, o nível 3, vai exigir que tenha no mínimo 15 convidados diretos, diretos sim, para poder ativar a franquia de 1.500 dólares. Mas, agora, não existe requisito. Ok? Cada nível tem quantidade de produtos que são alocados para a sua conta. O nível 1 tem 4 produtos, o nível 2 tem 10 produtos e o nível 3 tem 15 produtos. Apenas precisa de um segundo, ou menos um minuto para poder prestar essa atividade diária. Ok? Agora, quais são os outros ganhos para além desse ganho passivo, de salário passivo? Tem ganho de recompensa de equipe por cada vez que convida os seus amigos conhecidos que também precisam de um salário estável na GED. Então, a GED paga em 3 níveis. O primeiro nível de seus afiliados, da primeira geração, paga 5%. No segundo nível, 3%. Um terceiro nível, 1%. Sendo que, essa porcentagem paga de acordo com o nível do seu afiliado, mas o seu nível pessoal tem que ser igual ou superior à dos seus afiliados. Caso contrário, as suas recompensas de convite vão ser calculadas com base no nível da sua franquia pessoal. Portanto, no nível 1 vai pagar 7,5 dólares, franquia de nível 1. Na primeira geração, 4,5 dólares na segunda geração e 1,5 dólares na terceira geração. No nível 2, 25 dólares na primeira geração, 15 dólares na terceira geração, na segunda geração e 5 dólares na terceira geração. No nível 3, 35 dólares na primeira geração, 45 na segunda geração e 15 na terceira geração. Termina por aí. Como já dissemos, o nível 4 e 5 não estão abertos. Ok? Vamos providenciar os PDFs para os membros poderem se informar melhor. E depois tem recompensas pelas atividades que são feitas na base diária. Os salários que os seus afiliados recebem também têm uma recompensa para si. São três níveis de recompensas. O nível A, que é a primeira geração, 3%. Daquilo que eles ganham diariamente, imagina que a sua rede ganha por dia mil dólares. Então, vai receber 30 dólares diariamente. Se ganham 10 mil dólares, vai receber por dia 300 dólares. acessorcivamente. Ok? Então, no nível 2, 2%, e no nível 3, 1%. Portanto, nível A, B, C, D. De acordo com a árvore genealógica da sua família. Ok? Vamos, então, a terceira parte dos ganhos. São ganhos baseados na performance de uma equipe como um todo. Tem 10, os 9 níveis de premiações. São premiações. quando um membro atinge seis membros diretos, seis convidados diretos que ativam as suas franquias, tem uma recompensa imediata de 80 dólares. Quando atinge 30 do nível A, B, C, de toda a sua rede, tem direito de 300 dólares, 200 dólares nesse caso, destinado para a compra de um forno elétrico. Quando atinge 60 membros dos níveis A, B, C, de toda a sua rede, tem direito de 450 dólares destinado para a compra de um arco-condicionado. Quando atinge 200 membros dos níveis A, B, C, tem direito de mil dólares para a compra de um dispositivo móvel, um telemóvel. Quando atinge um nível de 500 membros, portanto, na sua rede, tem direito de mil e oitocentos dólares para a compra de um MacBook. Quando atinge um nível de mil membros, tem direito de ter cinco mil dólares. para a compra de uma bolsa, é uma sugestão que eles dão. Quando atinge um nível de dois mil membros, recebe três mil dólares para a compra de um relógio de marca. Quando atinge um nível de quatro mil membros, recebe trinta mil dólares para a compra de um carro de qualidade. E quando atinge um nível de seis mil membros, recebe cinquenta mil dólares para o subsídio de compra de uma casa. Esse é o nível de recompensas. E temos, por último, o último nível, o último tipo de recompensas de um salário extra. Paga quatro tipos de salários extras aos membros que constroem equipas. Estes são os seguintes. O nível bronze, que só requer quinze convidados diretos seus, tem direito de trezentos dólares no primeiro dia de cada mês. mas se atinge, por exemplo, trezentos e quinze membros hoje, que são, quando é que é hoje? Dia dezenove, né? Ou vinte, vinte. Então, a empresa vai calcular com base nos dias que faltam, o equivalente a trezentos dólares. E só de começar a receber na plenitude a partir do mês seguinte. O nível Silva requer quinze diretos e noventa membros do nível B. Vai lhe pagar por mês mil e vinte dólares. em cada primeiro de mês. É um salário fixo adicional aos volumes que já descrevemos há pouco. O nível gold carece de quinze membros diretos, trezentos e vinte membros do nível B e trezentos e cinquenta membros do nível C. Vai receber um salário fixo adicional ao que já falamos, três mil e seiscentos dólares. Ok? E o nível de platinum precisa de quinze membros do nível A, trezentos membros do nível B e oitenta e cinquenta membros do nível C. Vai receber por mês cinco mil dólares e cento e setenta e oito dólares. Entenda que a estes salários adiciona-se os salários às premiações que falamos aqui, adiciona-se esses ganhos diários e adiciona-se esses ganhos da equipa. Ainda por cima adiciona-se o seu salário pessoal. Portanto, a pessoa normalmente pode fazer vinte mil dólares por mês numa sentada. Ok? Depende do seu esforço. Agora, quanto é que pode se fazer de saque? Qual a duração do saque? Qual o saque mínimo? Qual a hora ou horário dos saques? E qual o dia de semana do saque? São questões bastante relevantes. O saque mínimo é de treze dólares. É o saque mínimo. E o máximo não existe. A duração mínima do saque é de uma hora. A máxima do saque é de 32 horas. Mas nunca tivemos 32 horas de duração entre uma hora e duas horas. Dia de saque é apenas de segunda a sexta. Não há saque no sábado e domingo. O horário de saque é das dez horas dos Estados Unidos desde a manhã até as onze horas da noite dos Estados Unidos. O nosso horário é por volta de dez horas de Portugal, sete horas de Moçambique, de acordo com o horário vigente, não é? ou às três horas da tarde do tempo GMT até às três horas da manhã é o período de saques. Ok? É basicamente isso. Portanto, solicita o link à pessoa que lhe convidou ou com quem pretende trabalhar. Temos nossos membros aqui na comunidade, muitos líderes aqui por esse lado na sala. É só solicitar o link e inscreva-se e comece a fazer as suas tarefas como estagiário. se quiser não entrar diretamente não fazer estágio também a empresa vai lhe descontar treze dólares de imediato. Portanto, só vai para o primeiro nível para a primeira franquia de nível um só vai depositar cento treinta e oito dólares cento e sete dólares na verdade. E depois a empresa vai lhe pagar treze dólares gratuitamente. Aqui a interação é com o seu na verdade gestor da empresa. tanto para confirmação da compra do pacote e assim como para premiações de liderança. Sempre que atinge o site de nível tem que mandar um simples trechote mostrando o seu back office para o seu gerente e eles vão lhe dar essas premiações no apps. Nós temos vivido isso na comunidade e praticamente é só desfrutar dessa oportunidade. Vamos à segunda parte para que a nossa campeã Maria Magalha possa nos dar o back office. Muito obrigado. No ano de compensação vamos ver rapidamente o back office para termos uma ideia de como é que ele é composto e que informações é que nós podemos ter aqui dentro do back office. Ao entrar temos aqui alguns avisos resolver e assim poder se informar melhor. Espero que a minha voz esteja audível e podermos muito obrigada. Muito obrigado líder Miguel. Então o nosso back office tem aqui algumas janelas né temos o home aqui embaixo aqui temos as informações sobre a nossa comunidade aqui é o campo que nos permite fazer as nossas tarefas diárias e aqui é o campo do perfil onde nós temos vários extratos e possibilidades de termos algumas informações. Como foi dito há momentos como é que nós começamos aqui na get temos que pedir o link da pessoa que nos convidou ou com quem pretendemos trabalhar registramos e depois temos que fazer o recarregamento da nossa conta. Estando aqui no campo do home nós vamos poder fazer o recarregamento está aqui este campo recharge ou recarga nós vamos clicar aqui e por defeito já está posicionado no USDT TRC20 que é a moeda que nós usamos para recarregar a nossa conta e usamos a rede TRC20 vamos prosseguir para podermos criar ou tirar o endereço clicando aqui no recharge vou clicar aqui precisamos preencher o montante aqui suponhamos que esta conta é do L1 suponhamos que eu quero recarregar com o L2 bolas